Um vendedor de produtos furtados e um receptador foram presos pela polícia militar em posse de 12 baterias que haviam sido furtadas de estações de uma empresa de telefonia. A ousadia de um dos envolvidos foi tanta que ele anunciou as baterias para a venda em um aplicativo. E ele acabou sendo descoberto por um funcionário da empresa. Cara de pau, matéria. Policiais militares realizaram as prisões de dois homens suspeitos de venda e compra de baterias de uma empresa de telefonia aqui em Porto Velho. Essas prisões foram realizadas sendo uma na zona leste e a outra na zona sul de Porto Velho. Conforme as informações da polícia militar, um dos funcionários da empresa de telefonia notou que algumas baterias estavam sendo furtadas. Ele então percebeu que essas baterias estavam sendo anunciadas em um aplicativo de compras. Ele se passou por um comprador e marcou o local para buscar quatro baterias. O homem então foi até um ferro velho localizado na Avenida Rio Madeira, próximo a um motel, e então constatou que as baterias que haviam sido furtadas estavam naquele local. Ele acionou a equipe da polícia militar e quando os militares chegaram ao local, encontraram o dono do ferro velho colocando quatro baterias dentro de um carro. O homem foi questionado sobre aquelas baterias e informou que estava vendendo cada uma delas pela quantia de 350 reais. Vale destacar que o valor dessas baterias na internet é de aproximadamente mil reais cada uma. Os policiais então informaram ao homem que aquelas baterias eram furtadas e o suspeito resolveu colaborar com a polícia e marcou um encontro com a pessoa que havia lhe vendido aquelas baterias. Os policiais então foram até o local de encontro na Rua das Garças, no bairro Eldorado, e conseguiram deter o funcionário dessa empresa de telefonia que estava com o carro da empresa e no porta-malas do veículo estavam mais oito baterias. O homem então resolveu confessar que havia praticado um furto. Os policiais então deram voz de prisão ao receptador e ao vendedor, que é o rapaz da empresa de telefonia, e ambos foram conduzidos aqui para o departamento de flagrantes e ficaram à disposição da justiça. Cara de pau, né? Além de roubar, ainda anuncia em aplicativo. É muita cara de pau.